Olá telespectador da Vale TV, está começando mais um Conexão Política aqui no canal 14 da NET. Você pode acompanhar a nossa programação, além do canal 14, pela internet, valetvplay.com, como também pelas redes sociais, através também do aplicativo da Vale TV, você baixar o sistema Android para o seu aparelho eletrônico. O cenário é diferente, pois me encontro especialmente no nono andar do Centro Administrativo Leopoldo Petri. O prefeito Luiz Laurman entrou de férias, candidato à reeleição aqui à capital nacional do calçado. E a gestão do município, até o dia 2 de outubro, está com o vice-prefeito, no caso o prefeito, agora Roque Serpa. Prefeito, obrigado por atender a reportagem da Vale TV e obrigado por estar conversando com a gente aqui no Conexão Política. Que agradeço, Zé Renato, a atenção que tem dispensado aí para o nosso governo municipal e quero saudar também os telespectadores da Vale TV, né? Dizer que sempre é uma alegria nós poder estar no programa Conexão, tivemos outras vezes, né? Interagindo com o nosso público aí da nossa capital nacional do calçado, nossa bela Novo Hamburgo. Prefeito, 30 dias, gestão do município. O que o senhor pensa em fazer para a cidade de Novo Hamburgo nesses 30 dias? Com relação à gestão, né, Zé Renato, nós vemos assim um alinhamento aí do bom andamento dos projetos que o nosso prefeito Luiz Lauerman vem desempenhando. E eu, como vice, venho procurando assim também agregar, somar aí com relação a uma boa gestão. Então, os avanços que temos tido nesses 4 anos têm sido muito relevantes com relação à educação, por exemplo, as mais de 10 escolas inauguradas, as UBSs, projetos aí do Parcão, projetos em andamento. Então, na verdade, esses 30 dias eu não vou, assim, inventar, né, alguma coisa apenas por iniciar, né? Nós vamos dar continuidade, temos obras para inaugurar, por exemplo, como temos a UBS lá da Roselândia, né, que está pronta. Temos refeitórios de escolas, enfim, né, muitos projetos, assim, em fase de conclusão, alguns projetos também de habitacionais aí a serem entregues, né? Então, é fruto, assim, desse grande esforço, né, que o prefeito fez durante esse período e que agora, chegando para o final do mandato, é natural, né, que os projetos estejam, então, em fase de conclusão, né? O senhor tem uma ação muito forte no terceiro setor. Como que está estruturado atualmente o terceiro setor aqui na cidade de Nova Amorgo? E o que é o terceiro setor, que muito telespectador não tem essa noção do que é este setor de gestão do governo? É, a coordenadoria do terceiro setor, eu acredito que ela é, talvez, pelo que eu sei, é a primeira a nível de Brasil que nós implantamos aqui no nosso governo. Bom, a partir do terceiro setor, então, nós conseguimos abrir um campo de políticas públicas que, com certeza, trouxe, assim, muitas conquistas para a nossa cidade. Por exemplo, o programa do CRA, que é possível vencer, nós trouxemos aqui um programa vinculado ao governo federal, então, trouxemos a base de vídeo monitoramento para a Guarda Municipal, que a cidade conhece, viaturas, armamentos, enfim, né, todo um aparato, assim, para fortalecer a nossa Guarda, que é uma das melhores e mais equipadas do Estado do Rio Grande do Sul, né? A partir, então, do terceiro setor, nós conseguimos também acessar, junto ao governo federal, 90 vagas para as comunidades terapêuticas, coisas que nós nunca tínhamos outrora, quer dizer, hoje o dependente químico se interna na comunidade terapêutica e é subsidiado pelo governo. Ainda não conseguimos atingir as quase 250 vagas que são ocupadas, né, mas já foi avançado bastante, por exemplo, construímos a política municipal sobre drogas aqui da cidade e o Fórum de Debate Permanente, que é um campo legítimo onde se faz o debate com relação à construção de políticas, para nós poder orquestrar as ações, não ficar assim, o Zé Renato faz uma ação lá no outro lado da cidade, o outro faz aqui, ninguém sabe o que está sendo feito. Então, a política e o Fórum, ela integra essa política de prevenção, de tratamento e de inclusão social. Claro que muito tem a se avançar. Lançamos o edital também de compra de 41 vagas, né, então já ampliou de 90 para 131 vagas. Então, são avanços que estão sendo dados, que estão ocorrendo, né, aqui com relação, como tu falas, do terceiro setor. Fizemos também o decreto da lei municipal da marcha para Jesus contra as drogas em favor da família, porque se entendemos que se nós investirmos na família, fortalecermos as famílias, nós também, com certeza, teremos menos pessoas adoecidas aí pelo vício, né. E estou trabalhando já junto ao Senad para nós trazer um programa forte de prevenção às drogas nas escolas de Novo Hamburgo. Então, é um programa que está sendo elaborado para nós trazer esse debate aqui, para no futuro, daqui a pouco, próximo nós ter esse programa de prevenção. Então, são conquistas que estamos, aos poucos, evoluindo nesse sentido. O prefeito, muitos municípios, muitas pessoas pensam em combate às drogas, no enfrentamento com violência, com compra de armas, com equipamentos para guarda municipal aqui da nossa cidade, mas a prevenção e o trabalho social é importante também para minimizar esta questão, essa forte influência de, infelizmente, das drogas em uma camada da população, né. Com certeza, né. Eu, nas minhas falas, nesse sentido, Zé Aranat, eu expresso o seguinte, que se nós focarmos no tratamento, nós estaremos fazendo uma parte, mas seria como se você estivesse secando o gelo, né, porque você seca e volta novamente. Então, a prevenção, você trabalha lá na nascente, lá na origem, na causa, né. Uma vez que você trata a consequência e não a causa, você acaba, vai sempre estar aumentando o seu trabalho, no sentido de ser, e a sociedade cada vez mais, com mais problemas. Então, a prevenção, ela se dá lá no seio familiar, no núcleo familiar, mas se dá também nas séries iniciais aí, formas, claro que, a visão desse projeto de prevenção é que teremos que qualificar os próprios professores, terem uma qualificação, porque eles têm essa sensibilidade pedagógica, científica também, né, para como aplicar isso naquela faixa etária da criança, né, ou do adolescente, enfim, ou do jovem, mas dentro dessa linha, respeitando a linha pedagógica, científica, né, mas, sobretudo, informando eles para que eles não venham a entrar por esse caminho, mas, não só eles não usarem, mas serem agentes também de multiplicação, levando para suas casas, levando para sua convivência, essa mensagem, assim, de prevenção. Então, o tratamento e a prevenção, elas devem ser, penso que, num futuro, nós fazendo um bom trabalho na prevenção, nós vamos reduzindo aí o tratamento, e isso também vai desonerando os cofres públicos, né. E dentro dessa terceira linha, que é a repressão, e aí vem o trabalho da Brigada, e essa integração da Brigada, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, Polícia Federal, os agentes de segurança, né, acho que Novo Hamburgo tem sido já uma referência nessa integração das forças policiais, e que isso, com certeza, vai inibir o tráfico, a chegada da droga na nossa cidade, acho que são linhas que nós precisamos ter bem claras as políticas, né, quem faz, qual as atribuições das autoridades, assim, bem definidas, né, acho que tem a prevenção, tem o tratamento, e tem a repressão, assim, que são campos distintos, mas que podem, sim, trabalhar de forma integrada. O senhor, nessa semana, irá receber o coordenador estadual da saúde mental, né, isso faz parte também da política pública aqui no município? É, aí veja, Zé Renato, eu estou há 23 anos nesse campo de atuação, e presido a federação desde 2009, que integra as comunidades do estado, hoje são 209, são 7 mil acolhidos nas casas de recuperação, e participei em 2011 da construção, a meu pedido ao governador, fizemos uma lei estadual, que é a lei 591, a portaria 591, que traz um regramento para o funcionamento dessas entidades, que ultrora funcionar meio que na clarecididade. Em 2014, nós construímos o marco regulatório. Em 2015, nós lançamos ele oficialmente, trouxe o secretário da Senad, inclusive na Universidade Fevale, uma forma de nós celebrarmos essa grande conquista, e já é uma conquista a nível de Brasil, que trabalhamos com os ministérios, a Confenat, que é a Confederação Nacional, da qual eu participo, e construímos essa lei, que é o marco regulatório das comunidades terapêuticas do Brasil. Isso foi trazendo, então temos a portaria 3088, que foi uma conquista, que integra esse segmento na RAPES, que é a rede psicossocial, que sai da clandestinidade agora e faz parte da rede. Então são serviços, como os CAPES e comunidade terapêutica, que oferecem, ofertam um tipo de tratamento, dois métodos diferentes. Por exemplo, você traz uma pessoa que quer um tratamento de abstinência total. Eu posso encaminhar ele. É o usuário que tem que escolher o que ele quer para ele, o que vai ser bom para ele. Eu posso ofertar esse tratamento. Eu quero um tratamento de redução de danos. Bom, ele vai optar, então, por um tratamento na rede pública, no CAPES, enfim. São métodos que você consegue contemplar os usuários. Nesse sentido, então, nós temos a resolução 19, agora me falhou, tinha 101, foi revogado, e aí foi construída, então, essa outra resolução federal, que trouxe mais flexibilidade para esse setor da sociedade, do terceiro setor, para poder se adequar, que antes estava muito difícil deles se adequarem. A partir dessas leis, da portaria 3088, da portaria 19, a 591 e o marco regulatório, então, trouxe um embasamento legal para o Estado, que é a federação, o governo estadual e municipal, fazer, então, conveniamento com este setor. A partir daí, então, é que nós avançamos. E eu levei esse modelo de Novo Hamburgo para o Estado, com o presidente do Fórum Estadual, e temos, cada dois meses, então, um encontro com as autoridades do Estado. E, a partir desse pedido que fez ao secretário de Estado e ao coordenador de saúde mental, nós precisávamos ampliar os convênios do Estado. Então, ele nos atendeu agora, lançaram um edital de 500 vagas. Então, veja que são conquistas, e hoje ele está vindo me visitar aqui em Novo Hamburgo, também uma visita à Cortesi, mas para nós celebrarmos essa parceria dos avanços que estão acontecendo. O Conexão Política de hoje está em loco, nas ruas, está, no caso, no gabinete do prefeito Roque Serpa, no non-dar do Centro Administrativo Leopoldo Petri. Daqui a pouco eu volto com muito mais, falando também de política. Roque Serpa, o PTB de Roque Serpa, é oposição ao Luiz Lormann nesta eleição. Quero saber um pouco do nosso prefeito, sobre como é que está a relação do vice-prefeito, atual prefeito, com o prefeito que está licenciado, está de férias, em campanha eleitoral. Daqui a pouco voltamos. O Conexão Política de hoje está em loco. O Conexão Política de hoje está em loco. Obrigado.